Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Juros dos cartões de créditos podem chegar a 875% por ano. TRE realiza ação para diminuir pendências de eleitores. Obrigatoriedade de simuladores para retirada da carteira de habilitação. A campanha de vacinação contra a gripe já começou no país. E na entrevista de hoje vamos falar sobre empreendedorismo. São Jorge é comemorado na Arquidiocese de Belém. Hoje é terça-feira, 24 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre economia. Sabe aqueles cartões de lojas de departamento? De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, os juros deles podem chegar a 875% ao ano. Esse percentual cobrado supera de longe a taxa média do rotativo cobrada pelos cartões de crédito dos bancos. Fazer compras com cartão de crédito tem ficado cada vez mais difícil, principalmente quando esses cartões são concedidos por lojas de departamento. Os consumidores reclamam dos juros elevados. É porque você faz uma compra de um determinado valor, aí se você atrasar um mês, tipo assim, você não consegue pagar naquele mês. Aí quando chega, chega com mais de 100% os juros. Aí você liga para lá. Eles querem parcelar. Em cima desse parcelamento tem os juros dos juros. Aí você não consegue quitar. Um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que avaliou 37 cartões de loja de departamento, postos de combustível e supermercados no primeiro bimestre, constatou que, na média, os juros do rotativo desses cartões foram de 432,47% ao ano. Essa marca supera de longe a taxa média do rotativo ao ano de 333,9% cobrada pelo cartão de crédito dos bancos, segundo o Banco Central. Para evitar maiores problemas com juros de cartão, os consumidores devem ler atentamente o contrato. Elas podem detectar verificando o próprio contrato que ela vai assinar junto com a loja. Lá existe tudo especificado que vai ser cobrado, o imposto que será inserido também junto ao contrato. A pesquisa incluiu três tipos de cartões. Cartão de loja, híbrido, que também tem a função de crédito, e cartões emitidos por uma instituição financeira. Essa é uma nova modalidade, porque antigamente as lojas possuíam o seu próprio crediário, como o Carnê, e agora as operadoras de cartão de crédito já estão junto com as lojas, principalmente as grandes lojas. O pequeno varejo ainda não tem isso. Mas aí aumenta muito mais o custo da mercadoria, porque aí já vai envolver a loja, já vai envolver a operadora e já vai envolver o banco. E o alvo final é o consumidor, então isso faz aumentar bastante os juros. Algumas empresas disponibilizam pagamento em muitas parcelas aos clientes, o que também acaba prejudicando o consumidor. Eles são muito rápidos para isso, entendeu? Aí eles ficam te ligando todo dia. Todo dia eles querem ligar e dizem que tem uma nova negociação. Aí você até se anima, pensando que baixou os juros. Aí não, a negociação é os juros sobre juros sobre juros. Aí muitas das vezes, 24 parcelas... Olha, dá para você pagar 24 parcelas, como se fosse rapidinho 24 parcelas. Aí você reclama, aí desligam, no outro dia eles ligam de novo com uma outra proposta, com 28 parcelas. Aí vai aumentando, e o juros vai aumentando e a parcela vai aumentando. E não acaba, você não acaba de pagar. Caso se sinta lesado, o consumidor deve procurar órgãos de fiscalização e defesa do consumidor e fazer a denúncia. Primeiramente é buscar o PROCON. Buscar o PROCON, fazer uma reclamação administrativa. Se não for resolvido junto ao PROCON, aí sim procura a justiça para poder resolver todas essas situações, principalmente de juros abusivos, que a pessoa não tem como controlar. E agora vamos falar sobre a greve dos rodoviários que chegou ao fim na noite desta segunda-feira aqui em Belém, Ananindeua e Marituba, na região metropolitana da capital paraense. A decisão foi tomada em Assembleia Geral da categoria no bairro de São Brás. A frota foi normalizada às zero hora. Os trabalhadores acataram a proposta apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E de acordo com o Tribunal, foi oferecida a manutenção da carga horária de trabalho de oito horas diárias com implantação de ponto biométrico instalado em cinco meses em todas as empresas, até o número de 150 carros. Os demais devem ser instalados em até dez meses, começando pelos pontos de parada que possuam maior número de veículos. Também foi atualizado o salário dos trabalhadores com base no INPC e adquiridos os seguintes benefícios. Auxílio clínica, centro de formação e ticket alimentação com aumento de 1% acima da inflação. E o Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza uma ação até o dia 9 de maio para regularizar as pendências dos eleitores de Ananindeua com a Justiça Eleitoral. Marcos, o atendimento será na Zona Eleitoral 72, que fica na cidade Nova 2 WE16, em frente à Escola Doutor Agostinho Monteiro. Entre os serviços ofertados estão transferência, atualização cadastral e primeira via do título. É necessário levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Para homens que forem tirar a primeira via do título, é necessário levar também um comprovante de alistamento militar. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de direitos da criança e do adolescente. Em 2017, o Brasil registrou uma denúncia de violação de direitos humanos contra criança ou adolescente a cada seis minutos. Ao todo, foram 84.049 casos relatados ao DISC-100 do Ministério dos Direitos Humanos. O número corresponde a 58,91% de todas as 142.600 denúncias recebidas pela pasta no ano passado. Na comparação com 2016, a quantidade de casos ligados a menores de idade cresceu 7,2%. No grupo de denúncias envolvendo crianças e adolescentes, a maior parte das violações apontadas é de negligência, com 72,1%. Em seguida, aparecem violência psicológica, com 47,1%, e violência sexual, com 24,2%. O total supera os 100%, porque cada denúncia pode conter mais de um tipo de violação e mais de uma vítima. Por isso, os 84.049 casos relatados abrigam um total de 130.200 vítimas menores de 18 anos. E agora vamos voltar a falar de economia. De acordo com o Serasa, somente no mês de janeiro, foram criadas mais de 190 mil empresas pelo país. Um dos principais fatores que provocam esse crescimento foi a recessão econômica que o Brasil atravessa. Neste período, aumentaram de forma significativa os empreendimentos informais. Foram mais de 319.787 somente no estado do Pará. E para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Pérecles Carvalho, gerente de relacionamento do SEBRAE. Não é isso, Larissa? 2017 foi um ano positivo para quem sonhava em ter o próprio negócio. De acordo com a Serasa, somente no mês de janeiro foram criadas mais de 190 mil empresas no país. Um dos principais fatores que provocaram esse crescimento foi a recessão econômica que incentivou os empreendimentos informais. Aqui no Pará, estima-se que foram mais de 319 mil. Neste cenário, o SEBRAE oferece, através do programa de microempreendedor individual, formação, capacitação e regularização para quem pretende montar o seu próprio negócio. E este é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Pérecles Carvalho. Ele é gerente de relacionamento do SEBRAE aqui no estado do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, desde já você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Pérecles, quando a gente fala de microempreendedor individual, vamos entender que categoria é essa, quem são essas pessoas ou quem pode se tornar um microempreendedor? O microempreendedor individual é uma categoria de empresário onde os critérios pedem sim, qualquer pessoa pode ser, contanto que ela não seja, por exemplo, aposentada por invalidez, ela não pode ser funcionário público, porque existem leis que regulamentam essa questão de funcionário público ter empresa ou não, mas, teoricamente, qualquer pessoa pode ser, desde que ela não seja aposentada por invalidez, ela não esteja vinculada com o CPF dela, sociedade e outras empresas. É um empreendedor, como outro qualquer, mas é que ele tem um tempo, um faturamento menor que as empresas, como o faturamento dele tem que ser de até 81 mil reais por ano e ele não pode ter sócios e apenas um empregado de carteira assinada. Ou seja, ele pode ser aquela pessoa que trabalha com artesanato, que trabalha com culinária, que deseja regularizar a sua situação, a forma de vender os seus produtos. Isso. O empreendedor individual, ele pode ser, tem diversas categorias que ele pode ser, existem mais de 400 atividades que a legislação prevê que pode se formalizar como empreendedor individual. A maioria delas está na área do comércio, né, e essa questão de produtos alimentícios, alimentação fora do ar, também tem várias categorias que o empreendedor pode se encaixar. Agora, qual é a situação do SEBRAE, a posição do SEBRAE para ajudar essas pessoas? Como é que funciona? O SEBRAE, ele, como o próprio nome diz, é um órgão que dá apoio para a formalização, ele não formaliza. Quem formaliza é a Receita Federal. Todo o processo é feito dentro do portal do empreendedor, que é um portal que é regido pela Receita Federal, e o SEBRAE lhe dá apoio, ele pode orientar como é a formalização, qual é a melhor maneira dele chegar, qual é a categoria que ele pode se encaixar, mas isso tudo depende diretamente da vontade do empreendedor. O SEBRAE faz a orientação na formalização, após a formalização, se for preciso, nós temos cursos específicos para o microempreendedor individual, e também algumas capacitações que são próprias para eles, porque existe uma necessidade de que o microempreendedor individual, como o próprio nome diz, ele é sozinho. Então, a gente não pode ter um curso de 12 horas para o microempreendedor individual, porque ele vai deixar a empresa dele por 3, 4 dias sozinho. Então, a gente começa a trabalhar cursos mais voltados para a realidade do microempreendedor individual. E como é que vocês veem esse mercado para esse ano de 2018, né, Pericles? O SEBRAE, ele também faz estudos nesse sentido para orientar essas pessoas sobre o melhor negócio, o melhor segmento, para que ele possa dar entrada, para que ele possa se formalizar. É, a gente tem alguns estudos, principalmente em relação a datas comemorativas, preparação para datas comemorativas, quer dizer, vem aí durante o ano de 2018, a gente tem dia das mães, dia dos namorados, Natal, e, enfim, muitas vezes o empreendedor pode usar essas datas comemorativas para dar uma alavancada no negócio dele. E também a questão de mercado, é preciso fazer uma análise. Muitas vezes o empreendedor, ele faz o empreendimento por necessidade, ele perdeu o emprego, está precisando sustentar a família, e aí o impulso é empreender naquilo que ele mais sabe fazer. Ah, eu sei muito bem fazer bolo, eu vou ser boleira. Vamos analisar o mercado primeiro, vamos ver quantos concorrentes você tem, o que você pode fazer para se diferenciar no mercado. O seu cliente quer o quê? Ah, eu posso fazer entrega do bolo, porque tem muita gente que não faz a entrega, então eu já vou começar diferente. Essa análise o Sebrae também pode ajudar a fazer, mas é preciso que ele entenda um pouco o cenário. E não precisa ser especialista para isso. Olhe ao redor da vizinhança, dê uma olhada na internet, alguns estudos e procure o Sebrae, que o Sebrae pode orientar melhor dessa maneira. E, Péricles, esse microempreendedor, ele também vai pagar alguns impostos? Ele vai ser, como a gente falou aqui, regularizado pela Receita Federal. Então, ele também vai fazer parte de todo um cronograma, né? É, o microempreendedor, ele está enquadrado na categoria de Simples Nacional. O microempreendedor individual, ele paga, no mesmo boleto, que é a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, ele paga R$ 47,00 em relação ao INSS, paga R$ 5,00 do ICMS e R$ 1,00 de ISS. Isso dependendo das atividades, se ele for comércio ou serviço. Essa contribuição dele, esse imposto que ele paga, além dos impostos de ISS e ICMS, tem a contribuição dele para a aposentadoria, que é para o INSS. Então, nesse boleto que ele paga, é preciso que ele tenha a sua consciência. Se me formalizei, eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho direito ao auxílio reclusão, auxílio maternidade, quando for mulheres, auxílio doença, mas ele precisa estar com seus impostos em dia, com este boleto em dia, porque é nele que está a contribuição do INSS. Então, a gente poderia destacar como os principais benefícios de se regularizar, justamente, fazer parte desse quadro, adquirir também esses direitos oferecidos pelo governo. Isso, isso. O principal ponto do microempreendedor individual é esse. A contribuição para o INSS, ele passar a ter, contribuir para ter uma aposentadoria mais lá na frente, depois de tanto tempo de trabalho. Existem, claro, regras do tipo quantas contribuições mensais tem que ter, que são regras da previdência, que o SEBRAE pode ajudar a esclarecer melhor para o empreendedor, mas é um benefício, sim, que a gente sabe que trabalhando na informalidade, ou ele contribui de forma autônoma, que é muito mais caro o valor, a contribuição de forma autônoma para o INSS é 20% do salário mínimo, e no caso de microempreendedor individual é 5% do salário mínimo. Então, é uma vantagem de ser empreendedor individual. Claro, se ele for empreendedor e realmente tem um trabalho para fazer. Com certeza. E eu acho que outro ponto que a gente pode esclarecer, que para ele ser um microempreendedor individual, ele não precisa ter a sede da sua empresa, ter uma loja formalizada, funciona de várias maneiras alternativas, são várias as regras. Isso, ele pode ser um microempreendedor individual, inclusive ambulante. Ele pode ter, no momento da formalização, se exige no cadastro o endereço residencial da pessoa, mas ele pode dizer que ele é um vendedor ambulante e aí não tem necessidade dele ter esse ponto fixo. Assim como ele também pode ter o ponto fixo, ele coloca isso no cadastro também. É bem flexível, é uma questão bem simples e pouco burocrática para se formalizar como microempreendedor individual. É interessante para quem está trabalhando agora, quem começou, está na informalidade, é muito interessante se formalizar, você tem uma série de benefícios, inclusive negociações com bancos, acesso a crédito, cartão de crédito, enfim, serviços que um empreendedor, sendo pessoa física, não teria direito. Com certeza, você fala pessoa física porque a partir do momento que ele faz essa regularização, ele recebe o CNPJ. Isso, na hora, quando ele está acessando o portal do empreendedor, ele já recebe o cartão dele do CNPJ. E aí ele passa a ser empresa, tem os direitos e deveres de uma empresa. Certo, quem quiser se cadastrar, tem mais detalhes, Péricles, como é que a gente faz? Pode procurar o SEBRAE, através da nossa sede, lá na municipalidade aqui em Belém, e nos 12 regionais que nós temos espalhados ao longo do Estado. O 0800, pode procurar pelo 0800 570 0800. E esse número vale para todo o Brasil. Quando você liga, pelo seu código de área, é direcionado para o Estado, de onde você está ligando. E também vocês podem procurar o SEBRAE pelo site. Nós temos o portal, nós temos o Fale com Especialista, que também pode atender vocês, que é um chat. Então, nós temos vários canais para que os empreendedores possam procurar a gente. Inclusive, pelo site, já se pode cadastrar na hora? Não pelo site do SEBRAE, pelo site do Portal do Empreendedor. Mas lá no site do SEBRAE, tem todas as orientações, como é que ele pode fazer. Com certeza. A gente agradece, Péricles, a sua participação, as suas informações. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número é o 9802-3444. Agora, nós vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira será com céu encoberto e chuva fraca em Belém, principalmente durante a tarde. A meteorologia não prevê sol nesta quarta. Ele deve aparecer somente na quinta-feira e acompanhado de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. Já em Rio Branco, capital do Acre, a previsão também é de céu encoberto durante quase toda a quarta-feira. Ao longo da tarde, estão previstas chuvas fracas e sem grande intensidade. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Em breves, no arquipélago do Marajó, o dia começa com céu encoberto, mas ao decorrer da tarde, o sol aparece entre nuvens e com possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a obrigatoriedade de simuladores para retirada da carteira de habilitação. Campanha de vacinação contra a gripe já começou no país. E São Jorge é comemorado na Arquidiocese de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre trânsito. Desde o início do mês de abril, pessoas interessadas em emitir a Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, precisam obrigatoriamente realizar aula no simulador veicular. Em Belém, alguns centros já estão disponibilizando o equipamento. O uso dos simuladores veicular vem sendo exigido desde o ano de 2015 pelo Conselho Nacional de Trânsito através de uma portaria. A obrigatoriedade do simulador já ocorre desde 2010. Houve impasses jurídicos, postergaram, retornaram, mas, enfim, no Pará desde 2015 tem uma portaria publicada pelo Detran Pará da qual obriga as autoescolas a ter os seus simuladores ou compartilhados centros de simulação. No Pará, a regulamentação é realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran. A exigência começou a vigorar desde o dia 2 de abril. A obrigatoriedade no Pará passou a valer, de fato, a partir de 2 de abril, agora, a última, por conta que não havia equipamentos ainda dentro do Estado. E agora já tem os equipamentos necessários para ser atendidos. Os centros de formações de condutores do Estado precisam se adequar as novas regras. Ela deve procurar uma empresa que possa prestar o serviço para elas, que estejam credenciadas junto ao Denatran e homologadas junto ao Detran Pará, de forma que possa, então, estar prestando serviços para ela, quer seja pela alocação do equipamento para colocar em suas lojas, pela venda desse equipamento ou até mesmo de um provável outro centro de compartilhamento. No Estado do Pará, uma parceria entre o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e a Empresa de Tecnologia e Segurança da Informação e Trânsito já oferece centros de simulação. A importância é de realmente ratear os custos e o risco do negócio, porque, infelizmente, a gente não tem uma segurança jurídica para todas as autoescolas investirem em uma média de 40 a 50 mil reais em um simulador, como tiveram autoescolas que investiram em 2015 e ficaram com o simulador parado. Então, a gente acaba dividindo não só os custos para não elevar muito o investimento para as autoescolas e diminuir o risco jurídico do negócio. O centro de simulação está pronto a receber os candidatos. As autoescolas que não desejar compartilhar esse centro de simulação, ele terá que ter um equipamento na sua própria empresa. Os custos são elevados, tanto de aquisição de equipamento quanto os custos operacionais, de forma que torna praticamente inviável para a autoescola ter o equipamento, pois ainda há um impasse jurídico tramitando no Supremo Tribunal de Justiça e pode haver a incorrência de mais uma vez ser tirada a obrigatoriedade. O simulador funciona como um carro normal. Tem cinto de segurança, direção, caixa de marcha, freio de mão e outros. A tela do equipamento mostra situações adversas para os alunos para que eles possam enfrentar as aulas externas. O simulador é um de realidade virtual. O interessante dele é que ele vai mostrar várias situações ou o candidato a passar por algumas situações que não seriam possíveis na aula prática. Situações que realmente você simula que o aluno talvez durante as 20 horas aulas práticas dele ele não teria. Então essa é a vantagem e muita gente às vezes tem um certo nervosismo de iniciar ali as aulas. Então ela já vai mais ou menos com uma noção de trânsito, uma noção de próprio manuseio do veículo, de embreagem, retrovisor, já não vai sentar num veículo tão zerado assim. De acordo com o diretor do e-trânsito, Jorge Helder, cada simulador custa em torno de 50 mil reais, o que pode impactar nos custos operacionais dos centros de formação de condutores. Eu acredito que a junção do simulador e com a telemetria que é obrigatória agora também nas autoescolas, o que é a telemetria? É o monitoramento de todo o processo que o aluno vai passar dentro da autoescola. Então eu acho que acredito que agora, como todos os centros de formação vão ter que realizar as aulas, eu acredito que agora vão realmente ter que aumentar um pouquinho o custo para o candidato. Outra exigência da portaria é que os alunos façam 5 horas aula no simulador. Todo o processo é monitorado pelo departamento de trânsito. Agora vai ter que ser realizado mesmo, ele vai ter que fazer a aula teórica, é monitorada a aula teórica, depois da aula teórica é enviado para o DETRAN um relatório comprovando o que o aluno fez. Na aula prática vai ser toda monitorada também com fotos aleatórias mostrando a rota que o aluno fez e o que o aluno fez. E agora vamos falar sobre educação. A oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos segue desigual no país, segundo mostram dados da edição de 2018 do cenário da infância e da adolescência no Brasil. Os dados integram o site Observatório da Criança e do Adolescente. As mães que moram na região norte do país são as mais prejudicadas pela falta de acesso a creche. em 2016 só 10% das crianças nessa faixa etária estão matriculadas em creches e de acordo com um cruzamento de dados mais recentes do Ministério da Educação sobre as matrículas e das estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já nas regiões Sudeste e Sul essa taxa de atendimento é três vezes mais alta de 36,4% e 36,3% respectivamente. O Brasil tem 17,3 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 0 e 14 anos é o que diz a pesquisa da Fundação Abrinq e 40,2% delas estavam em situação domiciliar de pobreza em 2016. Um total de 5,8 milhões deles vivem em famílias com renda per capita menos que um quarto do salário mínimo e 4 milhões de crianças e adolescentes moram em favelas. E vamos falar de saúde a campanha de vacinação contra a gripe no país já começou no estado do Pará os 144 municípios deverão cumprir a meta mínima de vacinar 90% desse público alvo o que corresponde em todo o estado a quase 1,7 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde a influência ou gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório ocasionada pelo vírus influenza com elevado potencial de transmissão com a finalidade de imunizar a população contra esse vírus foi lançada a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza A é aquela influenza H1N1 daquela gripe que a gente teve em 2009 aquela pandemia que foi o mundo todo quase adoecendo e o influenza H3N2 que é uma outra variante também do vírus influenza A e a influenza B que é outro tipo de vírus que causa a gripe também Então esses três vírus fazem parte da composição da vacina onde a circulação maior desses vírus por isso que tem esses componentes dentro da vacina e com isso o objetivo é proteger a população contra esses vírus que são muito comuns e que podem causar a gripe e complicar e disso aí pode evoluir a óbito As 144 secretarias municipais de saúde sediadas no Pará estão executando a campanha Dona Deuzira compareceu ao posto de saúde e já está imune Você já pegou gripe esse ano? Não, não graças a Deus está ótimo maravilhoso É fundamental de fundamental importância uma vez que vacina é a melhor proteção contra as doenças que são prevenidas por vacinação Então a campanha anual com o objetivo de todo ano você está renovando a sua proteção contra esses vírus Este ano a campanha imuniza contra três tipos de vírus os mais circulantes no hemisfério sul sendo influenza A e influenza B A campanha terá 380 postos disponíveis para a população Quem quiser se vacinar tem até o dia 1º de junho Até lá devem se vacinar os grupos mais vulneráveis às gripes São crianças de 6 meses a 5 anos crianças de 5 anos a 9 anos com comorbidades com doenças de base a população as gestantes em qualquer tempo da gestação as puérperas que são as mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto elas precisam ser vacinadas os professores da rede pública e privada os profissionais de saúde a população acima de 60 anos que são os idosos a população privada de liberdade os funcionários do sistema prisional os indígenas os adolescentes de 16 a 22 anos submetidos a medidas socioeducativas os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e pessoas portadoras de outras doenças especiais portadores de necessidades especiais A meta é vacinar 90% do público-alvo o que corresponde em todo o estado a quase 1,7 milhão de pessoas Temos que vacinar mais de 340 mil pessoas se vacinarmos 90% dessa população já estaremos com a nossa meta cumprida Então é muito importante todo mundo que possa se vacine infelizmente é só mais de 60 anos por enquanto e outros grupos mas é de grande importância logo que começa eu já estou aqui No ano passado 88% da meta foi atingida e as pessoas com mais de 60 anos foram as que mais se esforçaram para se vacinar fazendo quase 80% desse público De modo geral as doses estarão disponíveis em qualquer unidade básica de saúde Essa vacina ela é disponibilizada nas unidades de saúde para atender toda a população que procura por ela dentro do município de Belém O dia D é o grande dia de mobilização nacional onde neste dia estarão funcionando mais de 300 postos de vacina em toda a cidade Inclusive também temos postos na região das ilhas postos fluviais para atender a população ribeirinha Isso tudo na oportunidade de garantir e oferecer essa oportunidade de se vacinar contra a influenza Então será um sábado onde a população não trabalha a maioria e tem disponibilidade para procurar esses postos e assim buscar essa proteção que a vacina confere E agora você acompanha a nossa dica de saúde com o odontólogo Sandro Ferreira Meu nome é Sandro Ferreira eu sou ortodontista e a dica de hoje é dentição na primeira infância É lembrado que a criança ao nascer ela está sempre normalmente sem dente normalmente é esperado que por volta dos seis meses de vida comecem a nascer os primeiros dentinhos os dentes descidos também conhecidos como dentes de leite e assim a troca vai o esperado é que até os três anos de idade a criança passa a ter todos os dentes na boca todos os dentes de leite na boca o ideal é que com a criança com seis anos comece a troca de dentes também às vezes ocorre antes não precisa se preocupar com isso nem depois tem caso de criança por exemplo que nasce o primeiro dentinho de leite com nove meses com um ano de idade até aí é considerado normal após a troca de dentes normalmente que ocorre com seis anos que inicia ela vai trocando os dentes com 12 anos nasce o segundo molazinho dela e depois somente o dente do ciso que é o dente do juízo quando já tem 18 anos de idade então a criança nessa fase da dentição mista que tem dentes tanto permanentes quanto dentes de leite é preciso ter um cuidado a mais sim muitas vezes procurando o odonto pediatra para que possa fazer a limpeza verniz com flúor e selantes então seja criança nessa fase o odonto pediatra com certeza essa foi a dica de hoje eu sou Sandro Ferreira aguardo vocês na próxima dica o governo do amapá anunciou a realização do concurso público para preenchimento de cinco vagas na procuradoria geral do estado a realizadora do certame será a fundação Carlos Chagas e o contrato foi assinado no palácio do cententrião sede do executivo todos os cargos serão para procurador do estado e a exigência mínima aos candidatos é três anos de experiência na advocacia o salário inicial será entre 15 e 20 mil reais segundo o governo mas ainda não há data para a publicação do edital de abertura quem se inscreveu para pedir a gratuidade na inscrição do Enem o exame nacional do ensino médio deste ano já pode conferir na internet se conseguiu a isenção o pedido é feito antes de serem abertas as inscrições para as provas Priscila Pineiro tem mais informações Marcos quem não conseguiu a liberação para o pagamento da prova deverá se inscrever e pagar o período de inscrição começa no dia 7 de maio e encerra no dia 18 quem se recusar a esse resultado pode entrar com recurso até o dia 29 de abril o resultado sai no dia 5 de maio todas as informações sobre o exame nacional do ensino médio podem ser conferidas no site do Enem enem.inep.gov.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E agora vamos falar das declarações do imposto de renda até a última sexta-feira mais de 305 mil declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o Pará cerca de 54% das 563 mil esperadas é o que informou o órgão na última hora erros de digitação e dificuldade em reunir todos os documentos podem aumentar as chances de cair na malha fina a igreja de Belém celebrou o Santo Guerreiro São Jorge no bairro da Marambaia onde está a igreja dedicada ao santo centenas de fiéis participaram das programações em homenagem ao padroeiro nas primeiras horas do dia uma missa reuniu dezenas de pessoas na igreja dedicada ao santo no bairro da Marampá em Belém pessoas como este vendedor que se vestiu a caráter para homenagear o protetor o fato de eu estar aqui hoje com essa vestimenta é uma homenagem a toda vez que eu necessitei que eu me apeguei a ele com a intercessão dele a Jesus eu sempre tive meus pedidos atendidos sempre tive a calma e aquele abrandar no coração que eu precisei na necessidade que muitas das vezes essa necessidade ela vem da oração e a oração me trouxe aqui hoje e a oração vai me levar além durante a noite nem a chuva dispersou os fiéis que conduziram a imagem pelas ruas do bairro a procissão começou por volta das 5 da tarde e encerrou com a celebração eucarística presidida por Dom Alberto Taveira a ser bispo de Belém a festividade deste ano em homenagem em homenagem a São Jorge foi mais que especial tudo porque comemorou os 50 anos de evangelização da paróquia para o paroco Santo Guerreiro deve ser referência de devoção e doação a Cristo se a gente analisa um pouco a vida de São Jorge nós vamos perceber nele aquele homem de uma vontade firme uma determinação extraordinária um homem que tem um posto privilegiado poderia ficar tranquilamente na sua função servindo ao império de repente descobre que ele tinha um senhor a quem ele deveria prestar todo o serviço dedicar toda a sua vida então para nós que vivemos numa sociedade fluida uma sociedade em que parece que as pessoas são incentivadas a ter uma vontade cada vez mais fraca é muito importante destacar o testemunho de São Jorge a firmeza que brota da sua fé e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá